Ah! 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 Ei, ei, ei! Calma! Calma! Garota, isso, você mesmo. Olha, eu sei o que tá parecendo. Isso aqui vai durar pra sempre. Mas vai passar logo, viu? Eu prometo. Sempre que a gente tá numa situação ruim, a gente acha que... que não vai sair. Que a gente vai ficar num poço sem fundo pra sempre. Mas sempre. Sempre dá pra você pular o muro. E sair do outro lado. Você tá sem pai nem mãe aqui, não é, garota? Vocês têm que ser o pai. Um dos outros. Vocês entenderam? E você foi como o pai de todos eles, Garimedes. Eu estou acostumado, Zuma. Tenho uma família inteira de moleques pra liderar e cuidar. Sou o chefe do bando mais temível de toda a Cana. Os Lagartos Grosmentos. Conhece, Zuma? Não, mas... Vendo o líder deles, já respeito o bando inteiro. Eu sei o quão difícil liderar pessoas. É carregar uma montanha nas costas e ficar bem ereto. Como se fosse uma pluma. Sei disso desde que nascia. Você é chefe de um bando de foras da lei. É por isso que está aqui, Zuma? Costumava ser rei do meu povo, Nanubia. Então você é um rei. Você deve estar morrendo de saudade do seu povo. Mal fui separado dos Lagartos Grosmentos já me sinto péssimo. Sem meu povo... Meu chão... Minha vida já não planeja mais nada. Nunca desista, Zuma. Essa é a primeira regra dos Lagartos Grosmentos. Vou me lembrar disso, chefe Garmentos. Sua Alteza, Majestade Zuma. Peço licença para descansar os ossos. Você está bem, meu amigo? Forte e rígido, mãe. Só preciso dormir um pouco. Será que estou bem longe daqui? Eu estou aqui. Sampaio. ... Essa mais boa região e malhada... Qualquer um pode ficar de mim aqui. Obrigado, senhor. Não é um manto real, mas foi dado por um rei. Vale mais do que qualquer coisa pra mim. E aí, pessoal, que cara é essa? Quantas vezes já demos tudo por perdida e no final deu certo? Noba e Galimedes vão votar sons e salvos. Não falhei? O lagarto gosmento sempre cai de pé, pronto pra outra. Cadê Galimedes, não? Ele está vindo logo atrás? Pegaram ele, Calu. Pegaram o nosso chefe e não conseguiu fazer nada. Tem certeza que o Galimedes foi preso? Ele lutou como um leão, Calu. Ele pulou nas costas de soldado e não desgruda dele até eu fugir. Ele não devia ter se arriscado tanto por minha causa. Galimedes nunca deixou um lagarto gosmento pra trás. Está todo mundo sofrendo por minha culpa, Calu. Eu acho melhor me entregar de uma vez. Ei, 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 não fala assim. Se fizer isso, o Galimedes sacrificou a torre por você? Olha pra mim, olha pra mim. Levanta esse queixo e bota mais orgulho nessa cara. Então, como que o Galimedes fez pra te libertar do soldado? Me conta. Me conta ou não, me mostra. Calu, ele pulou nas costas de soldado. Ele começou a rodopiar junto com o soldado e segurando ele. Ele começou a um soldado longe. Já sei. Invadimos o palácio e pegamos o rei de refém. Isso que vem vai pegar do rei. Vida do seu rei não vale metade de Galimedes. Mas aceitamos a troca. Pronto, resolvido. E como é que invadimos um palácio com um monte de soldados armados? Ué, não tem janela? Não tem porta? Sim. E atrás, cada uma delas vai ter uma espada apontada pra gente. Espera, deixa eu pensar. Tive uma ideia. Vamos nos entregar. Lá dentro pensamos no jeito disso aí, não? Claro que não. Burro, burro. Galimedes ia saber o que fazer. Ele sempre sabe. E se fomos amanhã de manhã ao palácio? Pra quê, Anoba? Pra passear? Não. Não. Estudar o inimigo. Quem sabe a gente vendo monstros de perto, ele parece menos feio do que a gente acha. Boa ideia. Isso que o Galimedes faria. Muito bem, Anoba. Tô amanhã bem cedo. Vamos à porta do palácio. Se tiver um jeito de invadir a barriga do monstro e salvar a Galimedes, nós vamos descobrir.